E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom gente, os últimos vídeos aqui da madrugada, um grande plantão que a gente fez E é o seguinte, peço pra você compartilhar aí o vídeo, se inscrever no canal, tô gravando bastante vídeo gente Nossa senhora, vocês não sabem como cansa, então dá aquela força gente, cansa bastante, gasta a gente Então dá aquele carinho, deixa aquele carinho, beleza? Dá aquela força Gente, se você puder também retribuir a gente aqui com o tanto de vídeo que a gente coloca no canal Seguindo a gente aqui no Instagram, gente, são 142 seguidores até o momento Instagram foi feito em 48 horas, então ajuda lá, beleza? Bom, vamos ver aqui ó, a Juliette conversando com a Carla sobre o Gil E ele tentando me provocar, quando foi no outro dia ele disse, olha, quando você beber Quando você beber, vem pra mim e diga as coisas, não espero beber não Porque ontem eu não lhe disse não, mas se eu lhe disser, aí você fala, e outra coisa Eu não lembro o contexto, meu filho, eu sei que eu vomitei, tudo que eu queria vomitar e não vomitar De uma forma verdadeira, sem botar o dedo na cara Eita Sem tá gritando e batendo palma na frente, pra todo mundo saber, você nem sabia Você nem sabia Eu só tô contando agora porque eu vou Eita, esquece gente, esquece A Ju acordou sobre o Gilberto Agora a coisa ficou feia, agora a chapa ficou quente Agora ó Agora Arretou Arretou pra valer Agora essa mulher da mulher, esse bagulho vai ficar bravo Gente do céu Se inscreva no canal, ative o sininho Pra vocês continuarem acompanhando aqui Eu tô com um banquinho aqui que tá Toda hora estralando Não sei se tá pegando o microfone, eu tô subindo e sentando de novo pra ele parar de estralar, tá bom? Bom gente, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like Tamo junto